Tu leva a sua live, tu faz live lá, teu trabalho é mais de boa Caralho, o moleque tá fiscalizando a minha mordida, sério mesmo? No TS tu ia ganhar aquele completinho que é o mastiga a bosta, tu tá ligado né? Meu Deus do céu moleque, sério mesmo, tu tá muito a toa E eu nem tava olhando pra tua, eu tava assim ó, escutei Falei F, tá de boca aberta Tá muito a toa velho, tá muito a toa É misofonia gente, é problema, só que ao mesmo tempo